Estas são exatamente canções que estão acabadinhas de sair. Agora depois do segredo do sucesso, vou dedicar esta canção àqueles que não querem assumir compromissos com a mulher. E então, sobra mais mulher para mim. Porque se andarem dois homens, sobram mais duas mulheres para mim. Já viram? A canção chama-se, está bom assim, fica mais mulher para mim. Agora vocês vão gostar desta. Chama-se, está bom assim, sanfoneiro. Olha aí. Olha a mãozinha assim. Olha lá atrás. Está bom assim, homem com homem, sim, senhor. Fica mais mulher para mim, que só faz tudo que é bom. Está bom assim, homem com homem, pode crer. Fica mais mulher para mim, que só gosto de mulher. Está bom assim, homem com homem, pode crer. Está bom assim, homem com homem, pode crer. Fica mais mulher para mim, que só gosto de mulher. Fica mais mulher para mim, que só gosta de mulher. Fica mais mulher para mim, que só gosto de mulher. Está bom assim homem com homem, sim senhor, fica mais mulher para mim, que eu só gosto de mulher. Está bom assim homem com homem, sim senhor, fica mais mulher para mim, que eu só gosto de mulher. Está bom assim homem com homem, sim senhor, fica mais mulher para mim, que eu só gosto de mulher. Está bom assim homem com homem, sim senhor, fica mais mulher para mim, que eu só gosto de mulher. Está bom assim homem com homem, sim senhor, fica mais mulher para mim, que eu só gosto de mulher. Está bom assim homem com homem, pode crer, fica mais mulher para mim, que eu só gosto de mulher. Amigos, agora vem uma canção que é o tal, e a tal canção que estamos a apostar neste novo trabalho, que chama-se Pecado de Verão. E sabem porquê? Porque o homem peca mais no verão, porque as mulheres andam mais despidas. É verdade. Isto é uma vergonha, isto é uma vergonha. Não é, minhas senhoras? Lá as vizinhas daqui das minhas bailarinas, são mais antigas, não é? Dizem, ai que desavergonhada, casada, anda a mostrar as pernas. É verdade, isto é verdade. Meus amigos, agora esta canção chama-se Pecado de Verão. E agora, todos os homens vão bater palmas. Vá lá aí, batem aí, vá lá. Pecado de Verão. Viva, viva, viva. Eu sou pesado, bem pesado há muito tempo, e sou daqueles que não entram a mulher. Mas tudo muda, sempre que chega o verão, há só uma tensão e não sei o que fazer. Pois as cacholas, com o calor desprecedente, e o povo não sou certo, a maçã quero morder. Um dia deste, estava já desesperado, a tentação já retenta ao meu redor. Eu por sentir, por saber que a carne é pá, eu sou que o meu estado, para não ter o meu amor. Fui à igreja, confessar o meu calcão, e no todo o seu nome, falei assim, confiou. Se não paga, diga-me lá, o que fazer para fugir ao mercado, quero ouvir. Se não paga, diga-me lá, se a fruta boa, por todo o lado. Se não paga, diga-me lá, o que fazer para fugir ao mercado. Se não paga, diga-me lá, se a fruta boa, é que eu destino. Eu sou casado, bem cansado há muito tempo E sou daqueles que não enganam a mulher Mas todo mundo sabe o que chega ao verão Aí chove-me a canção e não sei o que fazer Pois diz que choves porque eu porto a pesa tanto Eu compro o seu sangue, a maçã quero morder Um dia deste está a pesar de esperar A tentação gera tanto ao meu rabo Eu vou sentir-me, perceber que a carne é fraca Resulta-me a estar para não preencher o meu amor Fui à igreja confessar para clamar E no confessionário falei-lhe ao periódico Ou se não para, diga-me lá O que fazer-te por sinal de cá Ou se não para, diga-me lá Se a fruta voa por todo lado Ou se não para, diga-me lá O que fazer para fugir ao pecado Ou se não para, diga-me lá Se a fruta voa por todo lado Ou se não para, diga-me lá O que fazer para fugir ao pecado Ou se não para, diga-me lá Se a fruta voa por todo lado Ou se não para, diga-me lá O que fazer para fugir ao pecado Ou se não para, diga-me lá Se a fruta voa por todo lado Ou se não para, diga-me lá Ou se não para, diga-me lá Obrigado.